Está cansada de comprar curso e não aprender nada? E se eu te falar que tem um curso completo todo detalhado pra você? Aqui você aprende de verdade! Técnica de como bronzear peles brancas sem ficar vermelha, técnica avançada para peles negras e muito mais! Vai aprender montagem de biquíni plus size, modelo trans, seios caídos e fatos! Você terá acesso a apostila em PDF totalmente ilustrativa, grupo VIP de alunas, suporte com a feitosa bronze e o certificado válido e reconhecido! Quer saber mais? Clique aqui! Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Galerinha do YouTube, como vocês estão? Tô passando pra dizer que eu tô morrendo de saudade de vocês! Meus amores, eu estou lançando o curso de câmera artificial! O pessoal tá amando! Vai dar uma boa base pra você começar a trabalhar sem ficar insegura! É um curso completo, profissionalizante, todo detalhado, onde você vai aprender os protocolos papel branca, papel negra, posições corretas pra bronzear suas clientes e o mais importante, o design perfeito! Então, meus amores, quem tiver interesse em fazer três aulas grátis, tá? É totalmente gratuita! É só entrar no zap aqui na descrição do vídeo, entra lá, a gente vai gravar as aulas e deixar prontinha pra vocês! E também tem o curso, compra e taça com todo o conteúdo! Mas, vamos lá! Faça essas aulas grátis, que com certeza vai ajudar vocês pra caramba! Tá certo? Um beijo pra vocês, meus amores! Faça suas inscrições, não perca tempo, porque as vagas são limitadas! Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Está cansada de comprar curso e não aprender nada? E se eu te falar que tenho um curso completo, todo detalhado pra você? Aqui você aprende de verdade! Técnica de como bronzear peles brancas sem ficar vermelha, técnica avançada para peles negras e muito mais! Vai aprender montagem de biquíni plus size, modelo trans, seios caídos e fatos! Você terá acesso a apostila em PDF totalmente ilustrativa, grupo VIP de alunas, suporte com a feitosa bronze e o certificado válido e reconhecido! Quer saber mais? Clique aqui!